Que maravilha né velho, olha minha cara de sono Acabei de chegar no bairro aqui A destruição da chuva é evidente né Passei ali na casa do Sérgio agora e peguei meu celular Não levei celular na minha viagem por um motivo muito óbvio Esse celular aqui é de serviço né Não vou resolver com esse serviço na minha viagem Deixei o celular com ele Avisei a todo o universo que o celular estaria com ele Um cara de 57 anos Fez o curso de 2022 Trabalhou por 6 meses e não aguentou A desgraça que é a encheção de saco da pessoa fazer isso aqui ó Poc, você já fez isso pra mim? Aí que o povo pensou Hum, é um aluno do Vitor que está com o celular Bora começar a diversão Aí eu chego ali agora e aí Zé, mandou você em correio? Não, olha aí o WhatsApp Zé, olha o bairro, olha o bairro A destruição no bairro Beleza, maravilha Tudo regaçado né Aí ele falou assim, olha o Zap aí Aí eu vou ver lá, cutucar um de dois técnicos E cinco clientes Que beleza Olha gente, qualquer técnico Ou cliente que tiver um drone lá comigo E usar a técnica do tipo Se eu perguntar notícias Ele vai me torrar Então vou perguntar se ele tem peça tal Não funciona Qualquer pessoa que está na fase final Para eu enviar qualquer coisa do planeta E perguntar se eu tenho uma peça aleatória Por exemplo O cara me mandou um filme X8 Mini Aí eu estou arrumando Aí ele está vendo que está demorando a enviar Justamente porque não fui eu que pus as nuvens ali no céu Olha lá Pois é, se tivesse sido eu, beleza Mas não fui eu Aí ele pensa assim Hum, eu não posso perguntar do drone Então deixa eu perguntar se ele tem uma bateria É, eu sou muito esperto Aí ele vai cair direitinho E vai começar a me passar notícias do drone Eu sou muito inteligente Nossa, olha ali A árvore da esquina caiu, velho Olha lá, geral A árvore da esquina se estreplenou Que isso? Um dia que eu fiquei fora A árvore rebentou toda, velho Não sou eu, olha ali a fiação Eu vou mostrar para vocês Aí o que é que o povo pensa assim É só eu perguntar Epa Saiu um novo Um novo monstro Amanhã eu vou conferir É só eu perguntar Se ele tem uma bateria Aí ele vai cair como um patinho Aí ele vai falar assim Não, não tem bateria não Inclusive Deixa eu te dar notícias do seu drone Olha aqui o bairro Como é que tá, velho Olha, tô chegando aqui agora em BH Olha Ô, rebentou, hein Nossa, mãe, olha só Estourou tudo, gente Olha É, a luz vai acabar Olha os fios, gente Agora, essa tática aí, gente De me perguntar Oi Tô na área, hein As meninas da papelária Essa tática é de perguntar Alguma coisa aleatória Para ver se eu vou dar a notícia A notícia é Assim que for enviado Imediatamente o código vai ser enviado Eu só volto ao serviço na quarta Olha aqui, velho Tem mais, velho Você gastou com o bairro todo? Olha lá Um helicóptero ali Parece que o Paulo Toroque Eu só volto no serviço quarta-feira Por causa de cutucão Aí pensaram assim Não, quem está lá agora É o pupilo dele É o aluno dele Bora pra cima Que ele vai nos atender Nos atender Com toda a educação Pois é, ele já mandou logo tomar no rabo Boa ideia Eu autorizei a mandar tomar no rabo Porque eu sei Que se abrir um mínimo Um segundo Uma talisca De brecha Vocês muntam Igual um cavalo Muntam Igual um peão de boiadeiro Eu já conheço a raça Aí o que acontece Foi ele que ajeitou Essa casa ali Pra mim Alguém já deve ter tido A brilhante ideia do tipo Esse Sérgio Basta se mudar Basta se mudar pra alguns Corteirões da minha casa Porque esse é o motivo De eu ter passado pra ele Entregar esses drones no correio E não entregou Não entregou Por causa de cutuco Ô véi É seis pessoas ao todo Pensaram assim O Vitor saiu Em um dia que eu saio E deixo o celular com o cara O povo realmente pensou Que ia ser facinho Que ia só chegar no cutuco Aí depois Moço Esse Sérgio A gente boa O Vitor podia dar força no ar Só com ele Não gente É um cara que trabalhou Por seis meses E nunca mais Só que nunca mais Quer trabalhar com drone Com gente Ele tá atendendo pra mim Às vezes O WhatsApp Porque ele tá interessado Em aprender sobre o Vitor E eu pretendo ensinar isso em breve No ali pra cima Tá tudo sem luz Aí vai Era pra ter ido no correio Hoje não foi Por causa que seis Seis pessoas Numa segunda-feira Pensaram o seguinte O dono dos bois Está foda Deixou a casa Nas mãos do Poupelo Bora pra cima do Poupelo Pra ver como é que é Tomaram no cu Ninguém recebeu nada hoje Se fuderam Pra aprender a ser trouxa Ah, não acredito O ônibus vai tentar A rua sem sair É um escolar Não tem como, meu filho Pode desistir Desiste, Zé Você não desce isso aí, não Desiste, desiste, meu Desistiu Você tá louco Quem é você, meu filho Pra descer isso ali Você perdeu Foi um juízo As pessoas São teimosas, gente São teimosas Lá pra cima Tá sem luz A luz aqui vai acabar Mas então Eu já chego em BH Já passando raiva, né Vou parar ali Vou tomar um golo agora Porque eu tô cansado Aí eu chego aqui Aí, Zé Mandou o cem Não, olha aí o Whatsapp Um monte de mensagem No Whatsapp Parem de incomodar Parem de encher o saco Parem de cutucar Mostrou até chuva Tava caindo um pé d'água Aqui, rapaz O povo não aprende, não, né, Zé Cinco anos Eu devolvendo drone Põe no outro lugar da fila Parando serviço Aí um dia que eu fico fora Eles pensam que vão fazer a mesma coisa Pois eu deixei ele autorizado A não ir no correio Se tivesse cutucão Ainda falei com ele, ó Segunda-feira é o dia Que eles preferem pra me cutucar Se qualquer um cutucar Não vai ir no correio Não vai E se for Eu vou te chamar a atenção Dito e feito Seis Seis Pessoas cutucaram Deixei o senhor Na casa dele Tá chovendo Amanhã Quando a chuva parar Eu pego Quando a chuva parar Porque se não parar Ele deu Não, pior, velho O povo é tão desgraçado Sabe? Tão desgraçado Que ele virou E pôs uma mensagem assim Se você está com pressa Basta pagar o recolhimento domiciliar Aí ele ia passar o Pix dele Ele nem gosta de Pix Ele fez porque ele tá mexendo no Whatsapp pra mim E o meu Pix não funciona pra nada É uma bosta Aí a pessoa tinha a possibilidade de Passar o valor do recolhimento domiciliar Ele iria Passar o print do valor Diretamente dos correios Pra pessoa conferir que o valor é aquele ali E a pessoa teria o envio hoje Mas o cara estressando ele Se fuderão Mal entrei dentro da casa Olha lá Tem luz ali na escada Mas aqui não tem não Nossa, ali embaixo também não Olha lá, Zé Estamos no escuro Ali também tá funcionando um sensor Os daqui não tão não Ali pra baixo não tem luz no lugar nenhum Ixi Isso promete Não tem luz não Eu vou te falar, viu A gente chega em casa de boa Pelo menos não tá chovendo É, mas vai chover Vou encher uma aguinha aqui Já, filho Cheguei em casa agora, mano Tô cansadaço Hoje eu vou dormir Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um macarrão No escuro mesmo Tá aí Tô chegando agora De viagem, meu amor Já chego passando rádio E não tem luz Se não é possível Ó, gente Por que que vocês não param Com essa mania maldita De cutucar, velho? Que mania miserável sou Ficar cercando Na segunda-feira Parece uns diabos No meio da segunda-feira Me enchendo o saco Aí eu descer lá Com um aluno Aí parte pra cima dele Achando que vai ser facinho Se fuder, velho Vai esperar mais um dia Aí, Geraldo Beleza Que coisa bacana Ah, moleque Se chegar em casa Pelo menos eu deixei Uns ovões aqui E eles vão ser comidos O sujeito viciado Em ovo da porra A cama tá uma bagunça Mas dá pra dormir Não tem luz Ali Eu liguei aquela luzinha ali Feia coisa Nada Tem luz em lugar nenhum, gente Tem luz em lugar nenhum, não Feio de situação Tá sem luz Não tem luz, não Olha, dali tá funcionando Então o banheiro também Tem que funcionar Não funciona Beleza, hein É mole? Vou dormir